Podcast Jung na Prática Olá, olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lino Bertrand e o Mundo, o Universo é uma Mandala. É isso aí Lino, meu nome é Caio Félix e hoje eu vou tentar falar sobre o Universo e sobre o Centro e mostrar que Mandala não é só florzinha bonitinha e é muito mais do que isso. Vamos tentar falar sobre o Infinito. Que legal, Caio, que legal, olha, eu acho que esse papo aqui vai ser muito bacana mesmo, eu tenho certeza que você que está ouvindo vai ficar com bastante, vai ficar bastante instigado e se você quiser comentar depois aqui, comenta, me fala o que você achou, o que você pensa desse assunto Mandala, ok? Então tá, Caio, olha, eu quero primeiro falar um pouquinho do Caio, depois eu vou falar para ele falar um pouquinho dele também. Eu quero dizer que a gente se conheceu praticamente no Natal do ano passado, 2017. O Caio entrou em contato comigo, eu vi o trabalho dele, eu já tinha visto já há muito tempo atrás, viu Caio? O seu trabalho, muito tempo, os seus trabalhos, o seu site, EAI, Educação e Artes Integradas, é isso? Perfeito. E eu confesso que eu adorei o seu trabalho com as mandalas, as suas pinturas, sabe? A alma colocada nessa figura tão maravilhosa que é a mandala. E isso realmente me fez querer estar perto primeiro de você, que transmite essa coisa tão boa através das pinturas. E também desse processo que é a pintura da mandala. É algo que eu gosto e eu tenho como processo terapêutico para mim, mas que não só como processo terapêutico, como processo artístico também é maravilhoso. E aí o Caio entrou em contato comigo, ele falou que estava montando um curso que ele já vem desenvolvendo há muito tempo, presencial. Ele já tem um curso presencial há muito tempo e que ele estava montando um curso online sobre mandala. E aí eu falei, puxa, que legal, vamos conversar? E aí ele me chamou para ir lá para Florianópolis para gravar uma parte do curso, um pedacinho, né? Uma contribuição minha do curso, onde a gente vai falar sobre o processo terapêutico, processo de cura das mandalas. E aí eu vi que realmente o projeto dele está maravilhoso, o curso dele está maravilhoso. E vocês vão poder ter a dimensão de como isso realmente está bem bacana. A gente vai lançar o curso dele aqui no Jung na Prática em parceria. E eu vou pedir para o Caio, então, agora falar um pouquinho de você, Caio. Como, quem é você, o que você já fez e tal. E aí depois a gente entra no tema específico que é a mandala, para o pessoal te conhecer um pouquinho. É, Lino. Primeiro eu agradeço a oportunidade de compartilhar por aqui esse nosso encontro sincrônico, né? No tempo, vários sinais que a gente vem tendo, assim, desse trabalho. E muito bom, muito bom participar do Jung na Prática. E ter mais um canal para falar sobre essa ferramenta mágica, né? Que são as mandalas. A pergunta que você me fez, né? Quem sou eu? Eu acho que essa é a pergunta filosófica mais profunda, né? Antes da gente perguntar o que é qualquer outra coisa, perguntar quem a gente é, é central, né? Então, eu me vejo como alguém se descobrindo, né? Alguém se observando, alguém que observando a própria ação para ver quem eu sou. A partir da minha manifestação, do meu serviço, eu estou descobrindo aos poucos quem eu sou. Quanto às minhas ações passadas, né? Eu tive a oportunidade de me graduar em comunicação social. Atualmente, estou fazendo uma pós-graduação em arte-terapia, que é uma área que eu já estou me dedicando há uns sete anos, né? No estudo particular. E tive grande oportunidade também de morar num templo, né? De estudos Vaishnavas, um templo de filosofia clássica indiana. Durante cinco anos, quatro... entre quatro e cinco anos. Onde também ali eu fui diretor do Centro Cultural. E fiquei um tempo como presidente também do templo. Então, foi uma fase muito linda, assim, da minha vida, que eu pude aprender muita coisa. Observar muito a questão da prática da filosofia, né? E aí tem o Jung na prática aí. Que é a importância, né? Da coisa, assim, sair do conceito, sair da teoria e ver como a coisa se aplica no dia a dia, né? Então, dentro da filosofia, eu tive essa oportunidade de, talvez, ter vivido a filosofia, né? Que legal, Caio. Que legal, puxa vida. É esse tipo de experiência que a gente procura transmitir, né? No Jung na prática. A questão prática no dia a dia. Como é que é isso no dia a dia, né? É, é. E o seguinte, fala pra mim um pouquinho dessa sua dinâmica de cursos com mandala, né? Presenciais. O pessoal saber um pouquinho como é que funciona. É, a partir de que eu me percebi produzindo mandalas, né? Eu não consigo, assim, marcar um início de quando foi, assim, que eu comecei. Mas quando eu reparei que eu estava fazendo aquilo, eu também comecei a observar como aquilo me fazia bem. Como aquela produção, como aquele desenvolvimento expressivo, né? Gráfico, estava me fazendo bem em vários sentidos. E foi isso que começou a me... Eu sempre tive um... Uma... Uma inclinação à parte da educação, né? É... E eu comecei a estudar Pra entender o que estava acontecendo comigo. Por que que aquilo me organizava de tal forma. Por que que aquilo me equilibrava de tal forma. Pra poder, de algum jeito, codificar aquela informação e poder passar esse... Codificar aquela informação em método, né? E poder passar aquilo pra frente. Pra que outras pessoas, assim como eu, pudessem se beneficiar. E foi aí que eu comecei a juntar algumas experiências Algumas experiências que eu tive na USP, num curso de extensão, né? Em ciências sociais. Algumas dinâmicas que eu tinha tido por lá. Com a parte do que eu estudava, né? O que eu pesquisava. O que eu ainda pesquiso e estudo, né? Porque é uma área... Algo que não acaba nunca, né? Quanto mais a gente mergulha, mais se vê, assim, no raso, né? E aí fui juntando essas dinâmicas, esses exercícios, fazendo um compilado. E propondo esses exercícios em grupo. Lá nesse centro cultural que funcionava junto com o templo. O templo Brinda, de Florianópolis. Brinda Ashton. E eu comecei a ver, então, a receber muitas respostas, né? Muitos depoimentos e observar nos grupos que aquilo estava sendo muito potente mesmo, sabe? Uma ferramenta muito mágica mesmo. Como a própria tradução da mandala. Que é círculo mágico. Uma das tantas traduções, né? Porque ela vem do sânscrito. E o sânscrito, ele pode ter até 16 significados cada palavra. Então, imagina isso dentro de um contexto. Mas eu gosto muito de chamar de círculo mágico, né? E aí eu fui tendo essas respostas. E é o que ainda me motiva a estudar mais. E criar mais métodos, criar mais exercícios, criar mais dinâmicas para poder, de alguma forma, inspirar as pessoas, motivar as pessoas que conheçam, né? Entre em contato com essa ferramenta maravilhosa. Legal. Agora, os seus workshops, eles têm um caráter terapêutico, eles têm um caráter formativo, artístico, como é que é isso? No sentido, assim, artístico como uma pretensão de estética e etc., não. Isso é uma coisa até que eu falo no começo de todas as oficinas, né? Não é, ninguém ali está fazendo, concorrendo a prêmio. Ninguém vai julgar se é bonito ou feio, se é bom ou ruim. Porque, no final das contas, sempre é bom e a expressão, ela é preciosa, né? Independente se as pessoas, se o outro, os outros vão gostar ou não, se aquilo vai participar de uma convenção estética ou coisa do tipo, né? Então, sim, ela tem um punho expressivo e terapêutico, né? No sentido de fomentar ou chamar a auto-observação e o autoconhecimento, né? Que rumam para a autorealização, né? Para a questão da individuação e tal. A gente está dividido em dois tipos de oficinas, né? De cursos e etc. Um com esse punho mais expressivo e terapêutico, que daí usando as mandalas como ferramentas para entrar em alguns temas que cada dinâmica vai chamar, né? E o outro é o prático mais voltado para a construção, né? Do desenho ali, a pintura e etc. O primeiro, ele precisa ser presencial, porque tem coisas que acontecem ali que precisam ser debatidas e organizadas ali, ao vivo, né? Não tem jeito de fazer isso online. E a outra é essa parte mais prática do desenho e construção da mandala, né? Que é o que vai ficar disponível online para a gente, mas que não perde o caráter terapêutico, né? Não é porque a pessoa está... Não é porque a gente vai ensinar a parte de construção simétrica e etc., que isso perca a função terapêutica. E até por isso, né? Que eu te convidei para participar, dentre os outros seis convidados das áreas de psicologia, psicologia, psiquiatria, astrologia, filosofia. Eu convidei você para participar junto com eles para fazer a parte teórica, né? Conceitual da coisa. Que trata exatamente disso, né? De como a gente percebeu o símbolo e tudo que envolve, né? O que está atrás da expressão ali, para que aquela expressão não seja meramente gráfica, mas tenha uma alma ali por trás, né? E aí, então, a partir dessas seis entrevistas, mais a minha parte, a minha palestra ali, que abre tudo, né? A coisa ali, a gente vai vendo que... Entendendo as diversas manifestações, né? Os diversos ângulos sobre o conceito de mandalas. Legal, Caio. Olha, a gente já deu um preâmbulo aí, né? Só para o pessoal ter uma noção, você já ministra esses workshops há quanto tempo? Desde dois... Ó, o projeto aí começou em 2009, mas a história com as mandalas ali começou para 2011, mais ou menos. 2011. É, então tem sete anos, né? Legal, ótimo. O que para você é mandala, Caio? Essa é uma pergunta que se você me fizer ela um milhão de vezes, eu acho que eu vou responder um milhão de vezes diferente. E é até um desafio para mim começar as oficinas, depois a coisa engata, né? A gente aqui falou, né? Da mandala como o círculo mágico, né? E aí, outra coisa que normalmente numa introdução de qualquer tema a gente fala da história, né? De onde veio e quando foi, né? E essas duas perguntas são perguntas em certo sentido, perguntas sem resposta. Porque elas sempre foram e sempre estiveram em todo lugar, né? Até por isso que a mandala é um símbolo do infinito ou um símbolo da totalidade, né? Como o Jung dizia, a mandala está relacionada diretamente com o self, que pode ser pessoal ou coletivo. então, fica assim, falar sobre a mandala, eu acho que é um estudo eterno, tão eterno quanto o que ela representa, né? Então, o ideal é que a gente vá, assim, fazendo mesmo um círculo em torno do centro e é o centro que representa a mandala, não é necessariamente a figura circular, né? Porque a gente percebe que tudo tem um centro, tudo tem um núcleo, né? E é desse núcleo que a mandala está representando, né? Ela se manifesta do núcleo, né? Então, a gente vê que esse é o ponto essencial, né? Fundamental da mandala, o centro. Legal, ótimo. Também concordo com você. Ela é um símbolo. O símbolo, ele é inesgotável. O símbolo é inesgotável. Ele traz uma carga antiquíssima, ideia do círculo, da ideia do centro que você comentou e representa o próprio céu, a base fundamental da humanidade, um arquétipo. Isso, eu ia dizer, e usar o sol agora como uma das tantas representações dessa unidade, né? Que é o núcleo, que é o centro, né? Mas que esses símbolos todos, essas imagens todas, não só circulares, mas esféricas, né? Que, dependendo do nível dimensional que a gente estiver vendo isso, né? Inclusive, a gente percebe que no centro estão todas as dimensões, né? Então, em duas dimensões, a gente vê a figura de um círculo. já em três dimensões, a gente vê uma esfera. Mas aí a gente vai subindo esses níveis de dimensões infinitamente. Isso independe também da ciência e da humanidade comprovar cientificamente quantas dimensões são, né? Que atualmente, pelo que eu sei, são 11 ali descritas na física, mas que no centro estão contidas todas as dimensões, né? Ali está, pensando num sistema numerológico, né? Ali está o zero até o nove e depois o zero de novo, né? Que já está do zero, o um, até o nove, e depois retorna ao zero e ao um, né? quando vem o dez. Então, ali é que está toda a força, né? Ali é o tal, né? Né, Lino? A gente já conversou sobre isso ali, o tal do tal, né? Então, é tal zero, está a energia potencial e está a primeira manifestação dessa energia, né? E depois ela vai se desenvolvendo até o nove e depois retorna, né? nela mesma. Então, aí já mostra de novo um sistema circular, né? Assim como tem a primavera, outono, verão, inverno, as semanas se repetem, os dias se repetem, a nossa respiração, inspiração e respiração, né? A respiração, tudo isso é circular. Então, a gente começa a observar a natureza desde as flores, a lua, o sol, como você falou, o nosso planeta, todo o sistema solar, todas as galáxias, todas as organizações, sejam macro ou micro, né? Nos átomos, nos prótons, elétrons, todos esses movimentos são circulares, né? Então, a gente começa a observar que tem aí uma analogia divina, né? Tem aí uma... algo que faz a gente perceber que a gente, ao mesmo tempo que a gente é um grão de areia cósmico, né? A gente é grande o bastante para tomar consciência do que é esse todo, né? Claro que isso não acontece de uma hora para a outra. Pode acontecer por saltos e etc., né? Mas é o trabalho com esse infinito, né? A proximidade com algum símbolo, né? Como a mandala, que represente esse infinito que nos ajuda a realizar o que esse infinito é, de certa forma, né? Então, é uma coisa que, apesar de ser inalcançável, mora dentro da gente. A gente percebe que o som também ele se propaga em círculos, né? A gente não vê, é uma questão sutil, mas ele também ele se propaga em ondas, né? E a própria imagem de ondas, a gente se tem uma pocinha d'água, assim, e joga uma pedrinha, a gente percebe de novo que ela faz movimentos circulares, né? Se ampliando, né? E essa propagação, a questão do desenvolvimento, né? Pensando na palavra envolvimento, desenvolver, né? Quando a gente desenvolve, quando a gente faz esse movimento de distanciamento, como você colocou, mas que, ao mesmo tempo, é uma forma de se aproximar. Então, a gente, num paralelo, a gente, quando se vê no desenho da mandala, desenvolvido de um elo, naturalmente e automaticamente, a gente já está envolvido em outro, né? Então, é esse constante envolvimento e desenvolvimento, aproximação e separação, né? Que na alquimia está bem claramente nas operações solve e coagula, né? É essa dança, né? É essa, esse movimento energético que vai dando para a gente alguma ideia, né? De quem nós somos. Então, é tão, por isso, também, que é tão maravilhoso trabalhar com essa ferramenta, né? Que em si, essa ferramenta que em si ela é neutra, assim como uma, assim como uma panela, né? Assim como uma bola num jogo de futebol, ela ali, ela é neutra, né? Mas depende dos jogadores, depende da força do chute, depende do objetivo do jogo, depende no exemplo da panela, depende dos ingredientes, né? Que são ali jogados, depende do fogo, depende de quanto de água, depende da exposição ao ar e depende dos ingredientes que normalmente tem a ver com a terra, né? E, claro, da intenção do cozinheiro, né? Então, aí sim, a mandala, ela acaba funcionando como uma, como um centro de contenção, né? De contenção dessas energias em função do servir, em função exatamente disso que você colocou, do para quê, né? Então, você está fazendo ali um chá para quê? Você está fazendo um arroz? Para quê? Está fazendo, está, 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 está numa representação de um jogo? Para quê? Né? E esse para quê, dentro dessa história do jogo, por exemplo, é que está perdido, né? Mas que o jogo, ele pode representar essa, tanta coisa dessas, dessas energias internas, né? De, essas polaridades internas, que estão o tempo todo nessa, nessa intenção de equilíbrio, né? E de organização, né? Mas aí, a gente vai, com a, com a cultura, com a, com o materialismo, né? A gente vai perdendo esses diversos paraquês, né? qual é a função da, da vida, qual é a função do, do, do servir, a ponto de, do servir nem, nem existir mais, quase, praticamente, né? Não é uma, quando eu pergunto, no começo das oficinas, eu pergunto, qual é o seu sonho? Né? E, é, é, um pouco triste até, porque a grande maioria das pessoas não tem um, um sonho definido, quando eu digo sonho, pode ser o sonho da noite, né? O sonho que a pessoa sonhou da noite, pode ser um sonho como objetivo da vida, ou pode ser aquele sonho da padaria, né? Mas, nem o sonho da padaria as pessoas têm em casa, sabe assim, às vezes? Então, é uma forma de nos conectar, fazer esse serviço, esse trabalho com as mandalas, é também uma forma de nos conectar com o nosso devir, né? Com o dever, com o servir, né? Pra ver quem, quem a gente é nesse negócio todo, né? E pra que que a gente serve? É bacana que você tá falando, e eu tô aqui malentrando, né? Sim. e a mandala, né? Ela tem essa conotação do interiorização. Ela pode ser uma exteriorização também, mas a gente tem como símbolo base o centro da mandala ser o self. E o self é aquilo que anseia por realização. perfeito. É aquilo que nos motiva, nos coloca a caminhar na direção da auto-realização. Uhum. e a gente chama de, esse anseio por realização, a gente chama de o vir a ser. Isso. Ou seja, o potencial que tem de auto-realização, de ser você mesmo, na sua totalidade, e não partes, e não fragmentado. Exato. Bacana porque você está falando do servir, e o servir como algo no ponto superior de alcance, uma vez que você já se conhece, eu já me conheço, então eu posso, já me conheço, já sei do que eu sou capaz, então eu posso ajudar aqueles que ainda não se conhecem, que não são capazes de algo que eu sou capaz, e assim, um ajuda o outro. Perfeito. Mas a hora que você fala do servir, eu me lembro do vir a ser. Aham. E aí eu me lembro de um amigo que falava assim, o privilégio de ser nas mãos de quem dá. Ou seja, eu sei que sou, sei o que posso, sei o que sou, sei o que posso, logo ajudo quem precisa do que posso. Perfeito. logo tenho o sentimento, a emoção de realização, de autorealização, ou seja, de ser nas mãos minhas, nas mãos de quem vou, nas mãos de quem dá. Então, o privilégio de ser nas mãos de quem dá. Então, esse jogo de palavras me fez lembrar disso, né? O servir como um estágio a se alcançar nesse processo mandálico de autorealização e o vir a ser, que é o próprio canseio pelo servir, né? Pela autorealização, pelo potencial máximo que a gente pode ser. E aí, tem uma frase do Jung que ele coloca, eu não lembro exatamente direitinho, mas ele coloca o seguinte, que o ser que está em processo de individuação, o ser que alcançou esse estado de conhecimento e autoconhecimento mais amplo de si mesmo, ele está dentro do mundo, ele está junto com todos e não isolado. Perfeito. E esse é o único estágio onde ele pode servir. sim. Pode falar. É, você falando me vem muito a imagem da cruz, né? Porque a cruz ela tem uma, ela tem, ela é vertical e horizontal, então o vertical ele representa o indivíduo ali subindo por ele, né? Mas aí, o ponto de encontro dessa cruz que é uma mandala, o centro ali ele tenha o horizontal, então o servir ele não é uma questão pessoal apenas, ela é coletivo, o servir é coletivo, então ao passo que a gente se serve, a gente serve o outro e ao passo que a gente serve o outro, a gente se serve. E até uma outra imagem que cola junto nessa são os nossos olhos, né? Percebe que os olhos são mandalas do corpo, as únicas mandalas do corpo que a gente se reflete, né? Então, eu me vejo em você, você se vê em mim, como um espelho, e eu me vejo por você porque eu estou me refletindo em você e você se vê por mim, né? Então, faz conexão total com essa imagem também do servir, do vir a ser a partir de si mesmo e a partir do outro. E na filosofia védica, a gente aprende três manifestações do centro, que eu não vou entrar aqui muito em profundidade, mas eu acho que também ajuda a ilustrar essas dimensões do todo, né? Então, em primeira instância, a gente tem o Paramatma, que seria a super-alma, o eu superior, o que a gente pode até fazer aí, ousar fazer um paralelo como o self pessoal. Aí, então, acima do Paramatma, que seria o divino no fragmento, então, seria o centro contido em cada elemento periférico da mandala, tá? Esse é o Paramatma. Aí, depois, tem o Brahman, que é muito famoso e conhecido, né? Como Om, o som primordial. Mantra? O mantra, mas que é o som primordial, é a força, a força criadora, né? Então, aí, é um outro, outro, uma outra visão desse centro. E, acima desse, né? acima dessa energia primordial, teria, então, o Bhagavan, que daí, de acordo com a filosofia vética, é a suprema personalidade de Deus, né? Então, é que a partir dele, ele, como centro do centro, se manifestariam os outros centros, né? Que contém ele mesmo. então, vira de novo um círculo essa imagem, né? Um pouco, às vezes, difícil da gente organizar isso de primeira, mas que faz muito sentido, né? Se a gente pensar, assim, que uma, a energia de uma lâmpada, né? A luz que a lâmpada manifesta não vem da lâmpada, né? Ela se manifesta na lâmpada, mas ela não vem da lâmpada, ela tem pastas anteriores, né? Então, até que chega num, essa energia da lâmpada, ela faz um percurso tecnológico todo, até chegar num gerador de energia do barco, da cidade, etc., até que chega junto da natureza, numa, sendo, sendo gerada pela água, pelo vento, pela luz, ou até pela terra, né? Se, se os experimentos do Tesla não tivessem sido boicotados, mas, a gente percebe aí que, é, da tecnologia humana, já mistura na natureza, e a natureza, né? A gente já percebe que o, a, a água tem relação com a lua, se foi pegar energia pelo sol, ele não é da natureza da terra, o sol é um, é um elemento independente, né? Cósmico, mas que, que atinge a terra, mas que não é a terra, né? É, e assim por diante, a gente vai vendo que, quanto mais pra trás a gente for, a gente vai percebendo outras, outros níveis de proximidade com o centro, entende o que eu tô falando? Sim. Às vezes fica um pouco abstrato, né? Mas, quanto mais a gente for fazendo esse caminho de, de profundidade, a gente vai vendo a origem das coisas, né? Aham. E, em primeira instância, é, que eu acho que é a mais próxima, né? É o caminho de si mesmo, né? É o caminho do self-pessoal, da autoconhecimento, da autorealização, e essa, então, é uma ferramenta maravilhosa pra essa primeira aproximação que tá diretamente ligada com as outras. Agora, Caio, você, né, disse que tá aí há mais de sete anos fazendo, né, workshops presenciais no Brasil inteiro, né, Caio? Sim, viaja um monte. O processo terapêutico, a mandala com o movimento terapêutico. Você pode fazer alguns comentários desses aspectos terapêuticos que você tenha vivenciado, que você tenha experimentado, acompanhado junto com os workshops que você deu? Sim, é, bom, cada, assim como cada, cada indivíduo que tem a sua digital, né, cada mandala é uma mandala, né, mesmo se for a sua. Você fez aqui uma, no dia seguinte você fez já é uma outra história. Então, numa mesma, numa mesma oficina, no mesmo curso, é, a gente vê depoimentos muito diferentes, né, não só na, não só a expressão das pessoas, mas os depoimentos também, né, então, enquanto um está rindo, o outro está chorando, enquanto um está triste, o outro está alegre, porque vai fazendo uma, a ferramenta, né, e essa contenção, é, de, essa concentração, né, levar a ação ao centro, vai fazendo com que cada um se conecte com algum aspecto que tem que se conectar e tomar consciência naquele momento, né, então, as depoimentos são diversos, agora, é, uma, uma ótima ilustração, né, dessa, dessa maravilha, né, natural, é o, são os casos da doutora Nise da Silveira, né, que até o ano passado, é, foi lançado um filme. Exatamente. Uhum. Então, é, ali no, no, no engenho, no, no hospital, é, ela percebeu que os, os clientes, né, eles inicialmente faziam expressões desordenadas, né, mas, mas, com, numa nomenclatura artística, né, de expressionismo abstrato, uma, um, é, atirar de tintas, né, uma coisa bem, assim, é, bom, expressiva, né, de falar, falar, falar com, através do, do, da, da, da pintura, e etc., né, e com o tempo, depois de ter sido dado esse espaço, né, pra essa energia se, se, essa energia fluir, ela foi percebendo que naturalmente, né, sem uma, um estímulo, eles foram, ah, organizando, aquela expressão, em círculos, né, então, foram sendo criadas mandalas, ah, sem, sem pretensão, né, foram sendo criadas mandalas naturalmente como um reflexo do que estava acontecendo ali por dentro deles, também, com o tratamento, né, o tratamento que era arte, né, era expressão, né, então, a gente percebe nessa, nesse caso, né, nesses casos, que essa figura representa um poder, né, um poder, assim, bem poderoso. Muito bem, que, que bacana, é, é, interessante que, ela é tão simples de realizar, né, tão simples de fazer, é claro que, quando você tem um pouco mais de conhecimento, você vê que, quanto mais, é, próprio for a sua, sem copiar, sem nada disso, mais profundo e mais, é, interiorização você consegue, né, sim, você quer uma, por exemplo, uma, 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 só uma, uma coisa que eu lembrei aqui, é, às vezes a gente fala assim, houve as pessoas, ah, eu nunca fiz mandala, eu duvido que alguém na escola não tava entediado, de saco cheio, e começou a fazer um monte de bolinha na carteira, verdade? Opa! Começou a fazer círculo, 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 uma bolinha do lado da outra, então, tava, sei lá, um pouco mais irado, né, um pouco mais nervoso, e ficou fazendo assim, até o papel se encher de tinta, né, você vê os autistas, né, quando tem algum tipo de desorganização, eles também fazem movimentos repetitivos, né, ou organizam coisas, tudo isso, os mantras, né, que a gente tem aí agora, de um tempo pra cá, vem sendo cada vez mais populares, né, eles também são em círculos, né, porque tudo isso promove exatamente essa organização interna, né, então, são mais alguns, alguns exemplos populares, assim, né, que a gente pode ter pra ilustrar o que a gente tá falando aqui. Que legal, Caio, é, olha, a gente poderia ficar horas e horas e horas aqui conversando, né, assim como a gente esteve lá em Florianópolis e ficamos um tempão conversando sobre outros assuntos, e poderíamos ficar, né, semanas aqui batendo papo, seria uma delícia. eu sinto que eu vou ficar a minha vida inteira, é verdade. É, eu também, eu também, eu digo pra Bia que a gente vai ficar velhinho, né, mas é, minha família, o pessoal fica, é, minha família chega mais tempo longe, né, minha avó, minha avó faleceu com 98, né, então eu falo pra ela que eu vou ser contador de história. Tá bom. É, eu quero, assim, pra ir já encerrando, finalizando, eu quero, se você tem alguma, alguma coisa que você lembre que é importante para as pessoas saberem sobre mandala. Tem, tem sim. É, é o que eu tento enfatizar o tempo todo, assim, nos cursos e tal, né, se você quer saber sobre mandalas, não é ouvindo esse podcast, não é só ouvindo esse podcast, não é só fazendo meu, meu curso, que a gente vai lançar aí online, não é só indo presencialmente, é, porque tudo isso serve como um empurrãozinho, né, como uma balinha, assim, uma degustação, né, é, se você quer entrar em contato com a mandala, né, e eu falo a mandala porque é a sua mandala, né, a sua imagem, é, do seu centro, você tem que praticar, né, voltamos para a história do Jung na prática lá, do começo, não é a, não é uma construção mental, conceitual, teórica, né, né, a coisa é prática mesmo, né, você vê o que que dá, fazer ali, então, isso é o mais importante, né, É igual você ir lá no médico com uma queixa e tal, e ele te prescreve um remédio. Não é um comprimido que vai te curar, né? Você tem que fazer uma sequência ali, você tem que fazer uma série, você tem que fazer um tratamento, né? A gente tem um monte de psicólogos nos ouvindo, né? Não é uma sessão que dá já para a pessoa, nem para nós mesmos, né? A compreensão total do caso, né? É uma coisa que vai se revelando, vai se desvelando, vai ser um processo, né? Então, quem quer saber de mandala tem que fazer o processo, né? E para fazer o processo, Lino, Eu acho que essa é a estrelinha da minha dica. Para fazer o processo, você tem que se permitir fazer o processo, né? Você tem que, não sei, né? Em cada caso é um caso, mas desconstruir algumas ideias para poder reconstruí-las. Você tem que estar aberto a caminhar, né? Dentro desse universo, né? Que é o seu universo. Então, se permitindo, né? Tirando preconceitos sobre si mesmo, De que, ah, eu nunca, faz, sei lá, 50 anos que eu não pego um pincel, Faz 400 anos que eu não pego um lápis para desenhar, Eu não tenho dom para arte, Essas coisas que a gente está cansado de ouvir, assim, né? Tem que tirar tudo isso da frente, né? Para se permitir fazer, entrar em contato com esse universo que a gente está aqui tentando Fazer alguma apresentação, né? Tentando, mas que é muito profundo, muito mais do que eu sei, Muito mais do que o Lino sabe, Muito mais do que qualquer um aqui tem Tem alguma forma de codificar, alguma forma de comunicar, né? Isso acontece por dentro mesmo, então, Esse é o meu maior, minha maior dica aí, né? Eu acho que essa é a porta principal para o acesso de qualquer mistério, né? Que bacana, Caio, é uma dica de ouro aí, Dica de ouro para quem está ouvindo. Obrigado por isso. Eu que agradeço. Bom, então, agora, eu quero dizer para quem está ouvindo aí, Para você que está ouvindo, A semana que vem, se você está ouvindo esse podcast no dia que ele foi lançado, Sexta-feira, dia 20, se não, de abril, No dia 23, sexta-feira, a gente vai ter o início da semana de lançamento do curso de Mandala, Que é o curso que o Caio está montando, né? E que a gente está apoiando e vai ficar, Depois, a gente vai ficar apoiando ele nesse processo, Vai ser um dos cursos que a gente vai oferecer no Jung na prática. Então, dia 23, Fique atento, porque Inicia o lançamento do curso de Mandala, Ele vai ter um período Com alguns bônus, Com algumas coisas bem legais que a gente vai oferecer, Por tempo limitado, Depois ele fica aberto para quem quiser, Já em outras condições, Porque a gente vai ficar na semana que vem. Mas, Eu gostaria, Caio, Que você falasse um pouquinho do curso, Como é que vai ser o curso, Como é que está estruturado, O que você pensou, Quando você pensou o curso, O que a pessoa vai aprender, E depois eu vou falar também, O que eu vou dar de presente Para quem adquirir esse curso. O presente para quem se apresentar. Bem, então, Esse curso online, Eu fiquei resistente durante um tempão, Porque já tinham me dado a ideia, E exatamente por essas características Individuais, De cada alma, Que eu estava em contato ali, Presencialmente e tal, Eu achava que essa força Não pudesse ser passada Virtualmente, né? Depois eu fiz alguns, Algumas experiências De formato mesmo, Em algumas oficinas presenciais, Que eu comprovei, Eu pude ver ali, Que aquele mesmo formato, Poderia ser passado virtualmente. Mas, A diferença desse curso, É a parte, Teórica, E conceitual, Essa que, O Lino, inclusive, Participou, Eu já comentei lá no começo, Que é exatamente para as pessoas Não entrarem numa, Numa, Numa ideia De fazer essas mandalas, Simplesmente para fazer figurinhas bonitas, Né? Mas que antes disso, Essas mandalas fossem uma ferramenta, Fossem um meio, Né? Um centro, Para que elas pudessem se auto-observar, Se auto-conhecer. Então, Eu acho que esse é o, Essa, Esse portal, né? Que a gente abre, A partir das nossas conversas, Né? Com os convidados, E tal, Sobre símbolos, Sobre a psique, Sobre o inconsciente, É, Sobre as imagens, Arquetípicas, E os arquétipos, E todos esses conceitos junguianos, Né? Relacionados, A, Arte, Relacionados a mandala, Que dão, Uma, Preparam o terreno, Né? Para a gente poder lançar, Nosso, Nosso anzolzinho, Assim, No inconsciente, E ver o que que brota, Desse oceano gigantesco, Né? Que é o nosso inconsciente, Então, É, Para que chegue na hora da prática, E a gente, Já tenha feito uma, Essas, Essas desconstruções, Né? De, Ai, Preciso fazer bonito, Porque se não, Não sei o que lá, Ou então, O que que é isso? Onde eu estou me metendo, Né? Será que é só para, Sei lá, Cada um acaba criando uma, Uma ideia, Né? É, Mas que, É, Por trás de qualquer ideia, Que possa ser, Possa se diferenciar, Aí, Em cada um, Existe, Existe, E até, É o motivo de vocês estarem ouvindo, De vocês estarem ouvindo isso agora, Existe essa atração, Que a mandala causa, Né? E essa atração, Ela funciona como se fosse uma flor, Né? Uma flor que chama o, A abelhinha, Chama as, As borboletas, Chamam os polinizadores, Né? Para cumprir a função, Da planta, Então, É, Essa atração, Que a mandala, Contém, Né? A gera, Né? Ela, Te chamou, Para saber sobre ela, E para entrar em contato com ela, Por algum motivo, Por algum servir, Então, Cabe a você, Escolheu ou não, Essa ferramenta, Essa jornada, Né? Que a, Que essas, Que essas figuras mágicas, Podem, Te proporcionar, Eu recomendo, Né? Claro. Eu sou o primeiro a recomendar, Cara, Porque, Eu, Desde que eu entrei nesse negócio aí, Todo, Eu, Não tenho mais vontade de sair, Eu quero aí, Entrar mais, Né? E ver, Conhecer mais, Saber mais, Me ver mais, E é maravilhoso, Eu nunca vi uma, Um instrumento de meditação, Né? Pensando, Meditar, Né? E a concentração, Todas essas palavras, Tem uma inter-relação, Eu nunca vi nada tão poderoso, Eu já trabalhei, Trabalhei com, Síndrome de Down, Trabalhei, Trabalhei com, Autistas, Eu trabalhei com, Idosos, Trabalhei com, Crianças, Com, Adolescentes, Com, Adultos, Vários perfis, Já, Lino, E, Sempre foi maravilhoso, Sempre, As respostas sempre foram positivas demais, Então, Eu acredito demais nisso que a gente está fazendo aqui juntos, E acredito demais nessa ferramenta, Que é uma, É uma misericórdia, Assim, É uma bênção mesmo, Para a gente alcançar o que a gente quer alcançar. E, Para o pessoal que vai participar da semana, Quem já está interessado no curso, Você pode comentar rapidinho sobre os módulos, O que tem em cada módulo? Sim, Bom, Então, Inicialmente a gente tem essas sete apresentações, Né, De, Teóricas, A primeira comigo, E depois com os outros seis convidados, Né, Que eu comentei lá no começo, Depois a gente tem a, Vai para a parte já de apresentação dos materiais, A gente vai construir, É, A, O, A estrutura simétrica, Do trabalho, O desenho, O desenho, Né, A estrutura, Como se fosse o esqueleto da mandala, E depois a gente vai, Eu vou dar uns toques, Assim, De como, Como a gente poder fazer o corpo, Dessa mandala, Por trás, Por cima do esqueleto, Né, É, Que daí, Vai ser o mais intuitiva possível, Né, Cada um vai fazer o seu, Eu não vou pegar, Na mão de ninguém, Para, Olha, Faça agora o desenho assim, Né, Vocês vão perceber que todo o percurso anterior, É para que você faça a sua mandala, É, Sem interferências, Né, Assim, Dos outros, Que ela seja sua, Aí, Vou falar toda a parte do, De como aplicar isso, Com tinta acrílica, Com tinta acrílica, No MDF, né, Para fazer um quadrinho mesmo, Para que a gente possa terminar essa, Esse, Esse, Esse curso com um quadrinho, Né, Um produto do nosso, Da nossa experiência, Vou dar dicas, De como, Como depois, Receber encomendas, Né, Normalmente, Os alunos, Acabam, Se, 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 Se dedicando para isso, Eles acabam recebendo encomendas, É, As pessoas, Se interessam, Vem perguntar, Quanto custa, E etc., É, Então, Eu, Também falo sobre isso, Dou umas dicas, Né, Como, Como receber essas encomendas, E não perder essa característica própria, Né, Não, Não vender a alma, Né, Assim, Da coisa, Continuar fazendo algo, É, Importante para si mesmo, Mas que também, Tem importância para o, Para o cliente, Né, Para aquele que te encomendou, Aí tem alguns exercícios simbólicos, Que não são, É, Na, No jogo de simetria, Que é um dos, Tantos jogos, Né, As mandalas, A gente pode, Eu chamo de jogos, Assim, Mas são dinâmicas com mandalas, Que são, Muito, Muito amplas, Né, São infinitas, Assim, Né, É, Porque cada uma cumpre um objetivo, É, Então, Ao final, Eu dou algumas, Algumas sugestões, Para, Para outras mandalas simbólicas, Né, Outros exercícios, E, Alguns links de referência, Para estudo, Um material mais, Para quem quer, Seguir, A jornada de, De estudo, E embasamento, Dentro do tema, Ótimo, E ó, Eu vou dizer mais uma coisa aqui, Pessoal, Para o pessoal do Jung na prática, Que a gente vai, Eu vou dar mais três, Aulas de bônus, Para você, Para quem estiver no curso, Do Caio, Né, Que vai ficar aberto, Depois do site, E principalmente nessa semana, De lançamento, Três bônus, E, São três aulas, Que eu vou procurar, Para o pessoal, Não sei nem se você, Se eu já te contei, Caio, Que eu vou fazer isso, Você contou, E eu já estou aqui, Guardando dinheiro, Para comprar meu próprio curso, Só para ganhar o teu, Teus bônus, Olha, Quais vão ser esses bônus, Tá, E sobre esse dado, Como bônus mesmo, Vão ser, Vai ser uma aula, Sobre as cores, E essa representação, Na mandala, Enfim, Esses aspectos, Uma aula, Sobre como analisar, A mandala, Processo, Dentro da psicologia, Umbiana, Quais os elementos, Enfim, Esses aspectos, E uma aula, Sobre os símbolos, Na mandala, Uma aula, Inicial, Mas, Vai dar bastante elementos, Ferramentas, Para quem, Para quem quiser se conhecer, E para quem quiser usar também, Na clínica, Essa ferramenta, Fenomenal, Que é a mandala, Maravilha, 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 Ótimo, Muito complementar, Vai ser, É um pacote, Muito, Muito legal, Para quem quiser aproveitar, Vale muito a pena, Eu, Eu vou comprar, Eu, Eu mesmo vou comprar, Muito bem, Então, Caio, Olha, Eu acredito que deu para passar bastante, Aspectos, Assim, Que a gente, Lembrando, Nesse pouco tempo que a gente tem, Sobre mandalas, E, Também te apresentar para o pessoal, Porque eu realmente acredito muito, No seu trabalho, Presencial, E agora online, Tá, E, Além disso, Convidá-los a conhecer, O seu trabalho, Nessa semana, Que a gente está fazendo, O lançamento do curso, E também, Não só nessa semana, Mas como também, É, Ver o seu trabalho, Você tem feito já, Há mais de sete anos, Nessa linha, É, De desenvolvimento da mandala, E, E dos workshops, E tudo mais, Então, Se o pessoal quiser conhecer, Um pouquinho mais, Além da semana, De lançamento, Além do que a gente tem aqui, De você, O que o pessoal pode te encontrar, Caio? Olha, Tem o, Tem o Facebook, O Instagram, Né, O Instagram, Eu acho que, Eu vou passar só o Instagram, Para ficar, Mais, Focado, Né, Aí, Por lá, Vocês podem entrar em contato comigo, E eu posso mandar outros links, Etc, É, O, Então, É, Barra, Caio Félix, Mandalas, E tudo, Né, Pelo Instagram, Ah, E tem o Flickr, Também, Né, Quem quiser ver os trabalhos, Né, As, 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 Tanto as minhas, Quanto da minha esposa, Também tem o, Mandalas Alquímicas, Que é uma outra linha, Que não é assimétrica, É, É no flickr.com, Barra, Caio Lix, C-A-I-O-L-I-X, Flickr.com, Barra, Caio Lix, Lá tem todo o histórico de todos os trabalhos que eu venho desenvolvendo e arquivando, Lá tem bastante coisa, então, Pra, Pra vocês verem, Quem tiver interesse. Que legal, Caio, Olha, Realmente, Eu agradeço demais a sua presença, Você, Tá aqui, Compartilhando com a gente, Um pouco da sua experiência, Né, Prática, Com a Mandala, O, O Jung, Na prática, Ele nasceu com essa ideia, De trazer, É, Pro dia a dia, Pra, Pra, Pro processo terapêutico, Individual, De autoconhecimento, Ou na clínica, É, É, Os conhecimentos, O Jung, É, Iniciou, Ele formulou, Iniciou, E sempre disse, Né, É, Eu cheguei até aqui, Outros irão além, E, Tudo que eu vejo hoje, Assim, Muitos conhecimentos que ele vai trazendo, Tendo colocados, É, No dia a dia, Na prática, Seja na área, De autoconhecimento, Seja na área, De tecnologia, Seja na área, De biologia, De física, Em todas as áreas, Ele está presente, Como base, Fundamental, O seu trabalho, Ele é, É, Um símbolo, Já que a gente está falando de símbolo, O seu trabalho, Ele é um símbolo, Do que o Jung, Na prática, Almeja, Que é trazer o conhecimento, Para a prática, Então, Por isso, Eu agradeço a sua presença, E a nossa, É, Parceria, Poxa, Lino, Eu que só tenho a agradecer, Né, Eu só tenho a agradecer mesmo, É, Quero ver quem que vai além, Do Carlinhos, Quero ver quem que vai ser esse sabido, Que vai além, Desse homem, É, Mas enquanto a gente não vai além, Vamos ficar na cola dele, Né? Vamos ficar sacando, Qual que é a dele, Qual que é a nossa, E assim a gente vai, Fazendo a jornada da vida, Olha, Caio, Eu já ouvi titio, Já ouvi vovô, Agora Carlinhos, Eu nunca tinha ouvido, Carlinhos Gustavo, Carlinhos Gustavo, Tá certo, É isso aí, Muito bem então, Caio, Manda tchau para o pessoal, Aí para a gente se despedir, Então, Ó, Tchau pessoal, Valeu demais, A gente se vê em breve, Vai ter aí, Vão ter outras oportunidades, Da gente não, De vocês não só nos ouvirem, A gente vai fazer outras conversas, Por, Por hangout aí, Tudo, né? Virtuais, E quem sabe um dia a gente se vê também, Num encontro presencial, Né, Lino? Exatamente, Fazer um evento aí, De mandalas, Eu acho que, Esse é um sonho que eu tenho há muito tempo, Eu estou só esperando, A hora dos sinais aparecerem, A gente realizar um encontro nacional, De mandalas, E mandaleiros, Mandalistas, E, Isso aí, Vai ser maravilhoso, Mas, Por enquanto, A gente tem aqui, Algumas oportunidades próximas, E é essas, São essas oportunidades, Que, Eu convido vocês, Junto com o Lino, A aproveitarem, Né? Eu estou aqui aproveitando, Que legal, Então, Pessoal, Aproveitem, Aproveitem para aproveitar, Isso, A semana que vem, É semana de lançamento do curso, Sobre mandalas, E, Depois, A gente vai continuar também, Conversando, Na semana que vem, A gente vai ter um, Um encontro ao vivo, Com o Caio, Para tirar dúvidas, E, E falar sobre alguns temas, Sobre mandala também, Então, Aproveitem, Divulguem, Comentem com seus amigos, Com as pessoas que você gosta, Com seus clientes, Porque realmente vale muito a pena, O trabalho do Caio é fenomenal, Gratidão, Um forte abraço para vocês, Um forte abraço, Caio, E até já. Valeu, Lino, Valeu, galera, Até logo. Boa. 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 Amém.